Nós estamos aqui de volta para realizar mais uma live do nosso projeto História nas Redes. Hoje a nossa live é sobre a temática feminização, formação de magistério e as diretrizes educacionais nas décadas iniciais do século XX no Espírito Santo. Helda, o seu telefone está ligando para mim aqui. A gente queria, então, de pronto, agradecer as nossas convidadas do dia de hoje, que vou apresentá-las rapidinho, daqui a pouquinho. A gente queria agradecer, como sempre, a nossa equipe, a Cíntia Moreira Costa, a Jóris Colfro, ao Leandro do Carmo Quintão, à Sabrina e ao Leonardo. A Sabrina é nossa bolsista, aluna de design da UFIS, o Leonardo é aluno do IFES. Então, muito obrigado a essa equipe que trabalha nos bastidores, pensando o projeto e concretizando o projeto. A gente fica muito agradecido. Queríamos agradecer ao pró-reitor de extensão, o professor Renato Rodrigues Neto, de extensão da UFIS, pela concessão deste canal, para que a gente possa estar aqui. Agradecer ao público que está nos prestigiando mais uma vez com este evento. A gente aproveita a oportunidade para pedir às pessoas que estão conectadas conosco, para se identificarem, dizer de onde são, e pedir às pessoas que se inscrevam no canal da pró-reitoria de extensão. Avisar também a essas pessoas que essa live fica gravada no YouTube, e vocês podem, posteriormente, divulgar, para que outras pessoas possam assistir. As nossas convidadas de hoje são a professora Helda Alvarenga, que é mestra e doutora em educação, pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Espírito Santo. Ela é professora substituta no IFES. E a Rafaelle Flyman Lauf, que é mestra em educação pela PUC, e doutora em educação pelo programa de pós-graduação em educação da UFIS, e também ela é professora da rede estadual de ensino, e membro do núcleo Capixaba de Pesquisa e História da Educação, no CAP. Ambas têm uma produção sobre a temática e a história da educação no Espírito Santo. Nós vamos dar início, então, aos trabalhos. Inicialmente, agradecendo a você, Helda, e a você, Rafael, por ter aceitado essa empreitada, por estar participando aqui conosco, trazendo aí os conhecimentos que vocês têm, que certamente muito nos enriquecerá. E nós vamos, então, passar primeiramente a palavra para a Helda, e, posteriormente, nós passaremos, então, a palavra para a Rafaelle. Helda, você com a palavra. Então, primeiramente, quero agradecer ao professor Sebastião pelo prazer de poder participar aqui, nesse momento. Tenho assistido e participado, à medida que a gente consegue, estar se organizando para assistir algumas, tenho achado muito interessante, aprendido muito. e a possibilidade da gente socializar uma produção feita num doutorado, que para a gente, a produção de mestrado e doutorado, a dissertação e a tese, é sempre tão gratificante, é sempre um processo que a gente dá muito da gente, a gente tem, parece que a nossa vida gira em torno desses trabalhos, quando a gente está fazendo. e a minha tese de doutorado, na verdade, o que eu vou apresentar para vocês é que é o recorte da minha tese de doutorado, vou focar mais na virada do século, dando aí uma abertura, vamos dizer assim, para o que a Rafaelle vai trabalhar, que ela já pega um peido de um pouquinho, depois que o meu. Então, para a gente é sempre muito bom ter esse espaço, esse espaço e tempo para socializar, porque o conhecimento só tem validade se a gente consegue socializá-lo com o máximo de pessoas possível. Também, sou do Nucap, minha tese nasce, essa pesquisa nasce no 6 do Nucap, é um grupo de pesquisa que me acolheu com muito carinho, com muita... além do carinho, do afeto, mas com uma gama, o Nucap já vai aí fazendo 10 anos e com uma história de fazer e de produzir, história de educação. Então, sou sempre muito grata à experiência, à possibilidade dos encontros que o Nucap proporciona para a gente. E também não poderia deixar de dizer que a minha tese foi orientada pela professora Regina Helena Simões, a quem também eu tenho uma gratidão eterna, primeiro, pela possibilidade de orientar uma pedagoga para fazer um trabalho de história, e segundo, por todo o apoio, todo o conhecimento, a bondade da Regina, durante o cuidado, durante toda a orientação da tese. Então, essa tese eu assino, mas eu falo lá nos meus agradecimentos que ela é uma produção coletiva, inclusive o professor Sebastião também me deu a honra de tê-lo na minha banca, e também nas minhas qualificações, que contribuíram muito também para a produção desse trabalho. Então, a gente pensou em fazer um recorte do trabalho, e a ideia é a gente falar um pouco como que se deu na virada do século o processo de feminização do magistério. Então, meu trabalho é um trabalho, eu faço um recorte temporal de 1845 a 1920, mas com uma... Eu sempre digo que eu mesma fiz uma divisão do trabalho, especialmente de 1845 a 1889, que eu consigo, pelas fontes, pelos documentos que eu trabalhei, identificar aí uma grande... O processo de entrada, de inserção das mulheres e, paulatinamente, também a ampliação da oferta da escolarização para as meninas. Professor, você pode botar o slide, por favor? Pode passar, e é só a nossa... E aí, as questões centrais que eu trago na tese é como e quando aconteceu a inserção das mulheres no magistério capixaba. Essa questão, não vou me dedicar muito a ela, aqui no nosso, nesse momento. Que fatores contribuíram para a configuração da presença das mulheres no magistério? E como a escola e o curso normal contribuíram para o ingresso das mulheres no magistério primário capixaba e para a sua feminização? Vou focar um pouco mais nessa terceira questão para fazer o link com as diretrizes que a Rafael vai trabalhar de forma mais... vai se deter mais nas diretrizes. Pode passar, por favor. Então, é apresentar brevemente o percurso metodológico dessa pesquisa, uma prática historiográfica baseada no método indiciário. A gente usou aí os conhecimentos do Ginzburg, as orientações, os diversos conceitos que o Ginzburg vai formular e outros autores da microhistória, da microhistória italiana. Mas a gente tem como grande fundamento teórico, metodológico, os estudos de Carlos Ginzburg. E o trabalho se foca, então, dentro da história da educação. Então, cumprindo aí aquilo que o NLCAP se propõe, que é estudar a história da educação no Espírito Santo. Então, a gente buscou nessa pesquisa, parafraseando o Ginzburg, rastros, fios, pistas, que nos ajudaram a nos aproximar com o nosso objeto de estudo, que era exatamente a inserção e a gradativa feminização do magistério primário aqui no Espírito Santo. E aí a gente tem como elemento, digamos assim, o nosso ponto de partida, para falar disso, a gente delimita em 1845, que foi quando a gente teve a contratação da primeira professora primária no Espírito Santo. E aí, então, inicia-se, inicia-se no sentido de que ela é a primeira professora a entrar no magistério público primário daqui, mas ela abre caminho, e aquele momento, momento de muitas reformulações e abre caminho para o que mais tarde vai se transformar aí na feminização do magistério. Então, eu dizia logo no início que eu pontuo, então, esse processo de inserção e de feminização com dois principais, duas demarcações, vamos dizer assim, a primeira até 1889, de 4589, porque nesse período as fontes vão me indicar que a entrada era muito pequena, descontínua, às vezes mais, às vezes menos, um rodízio muito grande das professoras, tanto nas classes como de uma classe para outra, e também você tinha uma escolarização das meninas, também não foi um processo fácil, da inserção das meninas, tinha toda uma resistência para que as meninas estudassem, e esse processo de inserção das professoras e inserção das mulheres foi caminhando meio que em paralelo, e foi se constituindo ao mesmo tempo, um constituindo o outro. E aí a gente aponta, a partir de 1889, e aí eu vou até 1920, um período de expansão, de grande expansão, tanto da oferta, tanto da inserção das meninas na escola, como da ampliação das mulheres, das professoras primárias, e lá em 1920, eu vou mostrar mais tarde, a gente já percebe aí a feminização do magistério. Bom, a gente pontua alguns elementos, algumas legislações que foram importantes para esse processo, começando lá em 1824, com a Carta Imperial, que é a primeira legislação que autoriza ou que dá o direito para que as meninas estudem, então preconiza que o ensino, a instrução primária é para todos, gratuito para todos, inclusive para as mulheres, o ato adicional de 1884, que responsabiliza, descentraliza a responsabilidade pela instrução primária, ela passa a ser das províncias, e aí as províncias acabam tendo que assumir a responsabilidade de fazer esse processo, tanto de ampliar a oferta, como de incluir as meninas, e o regulamento de 1827, que vai regulamentar a instrução a partir dessas alterações que ocorreram anteriormente. E eu pontuo, lá na virada do século, no entre século, a reforma Leôncio de Carvalho, então a gente ia tendo esse movimento muito descontínuo e muito ainda bem diferenciado, vamos dizer assim, e ainda num processo em que a maioria da docência é heredecida por homens. E aí você tem, na reforma Leôncio de Carvalho, como se institui a possibilidade do ensino misto, e que meninos e meninas passam a poder estudar juntos, você tem uma diferenciação, a legislação vai privilegiar que as mulheres, as professoras, de então, exercitem a docência com as crianças menores, em detrimento aos homens, e a gente analisou algumas fontes que vão mostrar aqui qual era a principal razão. É bem diferente do que a gente poderia imaginar, porque queria juntar meninos, não, era porque você tinha ali uma economia, uma forma de investir, de reduzir investimento por conta de ser uma demanda muito grande a instrução. E nesse processo, a legislação vai orientar que se fazia o quê? Se juntava as turmas menores, as turmas de meninos e meninas, e compõe uma turma só. E a orientação era as turmas que eram compostas de meninas menores, as turmas menores, quando se juntava, quem assumia a docência eram as professoras, e não os professores. Paralelo a isso, a gente tem também uma oferta, nesse período, de outros empregos para os professores homens, e isso faz com que muitos deles se afastem do magistério, vão procurar melhores condições de trabalho e de salário, porque o magistério era, como é hoje, mas de uma forma, dimensão bem diferente, uma profissão que exigia, muito, especialmente, nessa coisa de deslocamento. Então, isso vai abrindo cada vez mais cada vez mais a possibilidade da feminização. Pode passar, professor? Pode passar? Isso. Então, a gente vai dizer que as fontes indicam que existe uma estreita relação entre os pressupostos de gênero, a constituição do trabalho docente, feminino, e a história das mulheres. E no nosso trabalho, a gente tenta fazer o tempo todo essa relação. Os pressupostos de gênero, o trabalho docente e a história das mulheres. As fontes vão indicar também que a entrada das meninas impulsionou, da mesma forma, a entrada das professoras mulheres. Pode passar. Bom, nesse contexto, a gente aponta como um elemento importante nesse processo de formação e de feminização à escola normal. A gente traz aí algumas das fontes que a gente utilizou das primeiras escolas, na verdade, algumas aí são as mesmas, a mesma escola, mas que foi passando por reformulações, escolas que foram fundamentais, a escola normal e a escola das carmelitas, que também contribuiu muito à escola do Carmo, que contribui muito, até hoje, conhecido como Colégio do Carmo, que atualmente é a escola São Vicente de Paula, a escola municipal, que fica localizada aqui no centro de Vitória. e a gente aponta nesse trabalho que o magistério foi pensado um curso normal, pensado, reestruturado, especialmente a partir das duas grandes reformas republicanas, a reforma Muniz Freire do início do século, no início da república, a reforma Muniz Freire e a reforma Gomes Cardin, olharam para a escola normal, tiveram um cuidado da escola normal ser um espaço e tempo de formação para as professoras primárias. E já concebendo, em grande medida, essa perspectiva das professoras primárias serem aí, já constituírem aí muito da força de trabalho que ocupava a instrução primária. Pode passar. Bom, e aí a gente usa como fonte para justificar o que leva a gente a afirmar que em 1920 já tinha uma feminização do magistério, você tem o censo que já vai apontar que somando as brasileiras e as estrangeiras, a gente já tinha 69% de docentes mulheres e homens 30%. Então, esse censo foi o primeiro documento que a gente encontra nas nossas buscas por fontes que apontam que você já tinha ali, então, você vai de uma profissão em 1845 que era exercida só por homens e em 1920 você já tem uma inversão aí, você já tem as mulheres sendo a maior parte que ocupa a instrução primária. a gente vai também afirmar que os profissionais do magistério e aí a fonte o censo pode passar, por favor. Eu já vou por cima finalmente. Dentre, então, as transformações pelas quais a instrução pública e com isso o magistério como profissão passou nesse período, a gente destaca a necessidade de formar professores e professoras para uma demanda de escolarização e também para atender aos princípios da educação, da instrução republicana, que vai alterar em alguma medida a instrução que vinha sendo desenvolvida até então. A gente fala que o percurso desse processo de inserção e de feminização não foi um percurso fácil, as professoras passam por diversas dificuldades até se firmarem, vamos dizer assim, dificuldades que não eram próprias delas, que os homens já passavam, os professores já era uma profissão precarizada, pode passar. E aí a gente fecha dizendo que do acesso às primeiras meninas à escola e das primeiras professoras do magistério primário até os dias atuais, muitas foram as metamorfoses vivenciadas por professores e professoras que como sujeitos históricos diante de uma sociedade em transformação souberam aproveitar as brechas do sistema, ocuparam uma profissão e fizeram dela o caminho para galgar outros caminhos até então impensados. A gente pondera no nosso trabalho que a inserção das professoras no magistério abre a possibilidade não apenas a inserção não apenas no magistério mas outras mulheres quiseram entrar em outras profissões e isso também tem um peso significativo. Lembrando obviamente que outras mulheres já trabalhavam antes de 45 mas na profissão docente nesse patamar da instrução pública não. Educar então e aí a gente aponta que elas tinham duas grandes cumpriram duas grandes funções educar as novas gerações de meninas ao mesmo tempo que forjavam a constituição da profissão e nesse processo elas também foram sendo formadas para o magistério então foi um processo que se constituiu no momento em que as mulheres ao se garantir ao se possibilitar a entrada das meninas a gente também foi possibilitando a inserção das mulheres numa profissão pública. Por fim as duas primeiras décadas do século XX eu deixando o gancho para a Rafa as duas primeiras décadas do século XX foram marcadas no campo educacional dentre outras alterações pela expansão do curso normal e pela formação secundarista de centenas de professores que acabaram por substituir os homens na educação primária. Penso que fechei pode ver pode passar para mim ok. Então é isso a gente conversa mais daqui a pouco. Obrigada. Bom, eu queria parabenizar você Elda pela brilhante exposição a Elda fez menção aí que eu teria participado da banca de doutorado dela e foi um prazer e um orgulho Elda uma vez que o seu trabalho foi um trabalho de excelência que eu pude avaliar enquanto médico de banca. Queria também assim como você fez registrar também o meu apreço a minha consideração o meu respeito e a inestimável dívida que tenho com a professora Regina Helena Silva Simões que também foi minha orientadora de mestrado e que como o Elda já falou Regina é muito mais do que uma orientadora ela se dá nortes ela com sua habilidade com sua competência nos faz enxergar aquilo que a gente às vezes não está conseguindo enxergar então ser orientado pela Regina é um presente na verdade por ter não só uma profissional de excelência de excelente qualidade mas ter uma pessoa humana também de um quilate imensurável ou seja Regina é aquilo que todo orientando sonha em ter e tenho certeza que Elda assim como eu sempre se espelha neste exemplo de Regina para procurarmos sermos o melhor possível então Regina aí a minha gratidão a você que tanto contribuiu com a minha formação no mestrado e mesmo no doutorado embora não tivesse sido minha orientadora muito trabalhou para que a minha tese fosse concluída efetivamente sou então eternamente grato a você a você Regina bom eu queria antes de passar para a Rafael eu queria convidar a todos para o próximo encontro nosso na próxima live no dia 22 do 6 onde teremos a live intitulada história e historiadores nas comissões da verdade os convidados do dia 22 do 6 serão a Natália Aparecida Godói da Silva e o professor Pedro Ernesto Fagundes e a mediadora será a Jória Mota Escova então todos já de pronto estão convidados para no dia 22 do 6 às 18h30 uma terça-feira estar aqui sintonizado conosco Rafael agora é você que fala Boa noite eu também queria agradecer o professor Sebastião pela oportunidade de estar aqui explanando um pouco da minha tese de doutorado agradecer também a Helda pelo convite de estar apresentando junto com ela pela continuidade dos nossos trabalhos e também agradecer a professora Regina Helena Silva Simões que eu também tive o presente de ter ela como orientadora do doutorado e admiro muito agradeço muito porque ela é um exemplo de erudição de sabedoria e foi um privilégio muito grande de aprender com ela e agradeço também ao grupo no CAP também pelo apoio e pelos aprendizados também vou fazer um recorte da tese que vai dar continuidade ao assunto que a Helda iniciou e no caso eu vou tratar mais especificamente da formação dessas professoras a minha tese é intitulada diretrizes para a formação de professores espíritos santenses na antessala da ditadura do Estado Novo o meu recorte temporal é 1930 e 1937 então esse é um período já na era Vargas mas é esse período que está antecedendo a ditadura do Estado Novo que o período Vargas é um período autoritário então o que estava acontecendo com relação a formação de professores nesse período de tensões esse termo o antessala o termo conforme a historiadora Ângela de Castro Gomes que intitula esse termo para esse período porque é um período de muitas tensões e que está se preparando um regime ditatorial um pouquinho antes do período que eu estudo eu só vou citar aqui porque ele tem um link com a formação de professores no momento que eu estudo aconteceu a reforma da instrução pública por Atílio Vivacqua a reforma da escola ativa no Espírito Santo reforma no qual ele trouxe um professor Deodato de Moraes um professor de São Paulo para implantar a metodologia da escola ativa aqui no Espírito Santo para os professores para o magistério capixaba eu não trato especificamente dessa reforma mais informações sobre essa reforma a gente vai encontrar na tese da professora Rosiane Campos Berto ela estudou a constituição da escola ativa e a formação de professores no Espírito Santo no período de 1928 a 31 um pouquinho assim na transição do período que eu estudo por que eu estou citando esse trabalho e citando essa reforma da escola ativa porque ela ela ficou muito forte no estado pós a chamada Revolução de 30 quando aconteceu a Revolução de 30 interrompeu o governo Aristeu Borges Aguiar que estava governando o estado foi embora para Lisboa e aí assumiu o estado como interventor federal João Punaro Bley e ao assumir o governo no estado aconteceu um certo apagamento do que se vinha fazendo anteriormente com relação às reformas da educação o governo Bley ele teve uma preocupação muito grande de passar por meio de impressos pedagógicos por meio dos jornais da época que ele estava implantando uma reforma modernizadora da educação no estado do Espírito Santo e aí as diretrizes para a formação de professores eu analisei sobre três eixos aí pode passar o slide para mim por favor o slide eu só peguei alguns recortes assim das fontes que eu acho interessante esses três eixos que foram analisados são as diretrizes com relação ao civismo a moralidade e a pedagogia já na década de 30 a Helda mencionou lá em 1920 você tinha 60% do magistério de professores composto por professoras em 1930 nós já temos 90% de professoras atuando nas escolas primárias os professores homens eles estão nos cargos de diretores dos grupos escolares os inspetores técnicos de ensino que são quem controla o que está acontecendo nas escolas trazem os relatórios então os cargos de direção e de controle estavam nas mãos de 10% dos homens 90% das mulheres estavam nas escolas atuando e aí eu vou destacar o autoritarismo com relação a formação das professoras as diretrizes relacionadas ao civismo a gente vê uma grande preocupação isso não é no Espírito Santo no Brasil todo de formação de uma unidade nacional por meio do ensino formação da pátria brasileira e uma padronização doutrinária com base no catolicismo o catolicismo muito forte no Brasil e no Espírito Santo especificamente bem forte e aquela preocupação com a eugenia e aí a gente vai para a educação moral também essa preocupação com a moral do professor porque o professor queria formar a nação brasileira e essas diretrizes eu estudei elas com base nas conferências nacionais de educação promovidas pela Associação Brasileira de Educação juntamente com o Ministério da Educação e Saúde Pública que tinha participação forte nessas conferências nacionais de educação e também pelo Conselho Nacional de Educação e é interessante que numa reunião do Conselho Nacional de Educação a gente vê eles elaboraram um plano nacional de educação e no título dois no artigo quinto inciso primeiro a gente encontra bem claramente com relação a essa questão católica a educação no país deve despertar o espírito brasileiro e a consciência de solidariedade humana e aí eles explicam o que é o espírito brasileiro por espírito brasileiro entende-se a orientação baseada nas tradições cristã histórica da pátria toda educação do Brasil deve respeitar então já vê bem marcado né que o catolicismo ali é a base da educação né no Brasil principalmente para os professores é pode passar o próximo slide por favor aí nesse slide eu tô trazendo a revista de educação aí vamos aí eu falei um pouco das diretrizes nacionais vamos voltar aqui para o espírito santo que aí são relacionadas diretrizes voltadas né à pedagogia a os investimentos na educação né quando o blei assumiu eles diminuíram pela metade né aumentou o número de escolas mas os investimentos que tinham antes devido à crise financeira do estado cortou os gastos quase que pela metade impossibilitado de promover um curso de formação de professores como o governo anterior tinha feito o curso superior de cultura pedagógica para implantar a metodologia da escola ativa o governo promoveu uma revista de educação né uma forma de divulgar métodos e processos de ensino considerados mais modernos para os professores do espírito santo é uma forma de tentar atingir o máximo de professores né o número máximo de professores possível nessa revista escreviam né os professores escreviam os textos os inspetores né de ensino os diretores de escola e é claro que nesse momento você tem muito mais textos né dos professores homens tem os textos também das professoras a gente encontra também né bastante textos de professoras e aí eles procuram orientar né as metodologias de ensino discutir a educação naquele momento a gente tinha também a página no jornal vida educacional no jornal diário da manhã e uma biblioteca pedagógica voltado para os professores né pode passar o próximo slide apesar da modernização do ensino né desse discurso de modernização do ensino a gente encontrou uma fonte né que a data aproximada de 1940 mais pra frente da escola normal Pedro II de Vitória que eles estão afirmando predomina que a pedagogia tradicionalista com as modificações que os professores em cada disciplina baseado na sua experiência acho por bem introduzir porque nesse momento havia chamado o conflito entre o velho e o novo né o que seria o velho na pedagogia e o novo e esse especificamente né analisando essa discussão do velho e do novo a gente tem os estudos da professora Marta Maria Chagas de Carvalho né e ela traz essa questão dessa discussão daquele momento do que seria velho do que seria novo questionando o que se chama de matriz azevediana Fernando de Azevedo escreveu né um livro sobre a cultura brasileira sobre a história da educação em que ele falava né dos novos métodos de ensino então tudo que ficou pra trás era o velho então tinha essa discussão essa tensão e essa necessidade assim de querer modernizar de querer o novo e aí passa o próximo slide por favor pode passar o slide por favor e aí eu vou falar um pouco né que não dá tempo de eu adentrar nessa discussão do velho e do novo né só queria deixar marcado isso essa preocupação com a modernização do ensino a falta de recursos né pra fazer um curso e aí priorizaram escolher uma revista né de educação pra promover a formação dos professores e eu queria dar um destaque a essa formação em serviço que é o primeiro congresso de aperfeiçoamento pedagógico que aconteceu em 1935 na cidade de alegre na época ela era classificada como terceira região escolar uma classificação que tinha naquele momento e o caráter eu queria destacar o caráter autoritário desse congresso né para a formação de professores pra começar os professores que moravam na terceira região escolar eles eram obrigados aí no congresso né já pra começar assim essa questão do autoritarismo só que o congresso teve representantes dos 26 municípios o governo só disponibilizou o transporte para os professores que iriam apresentar trabalhos o objetivo desse congresso né era pra promover uma radical e rápida renovação nos métodos e processos de ensino empregados no magistério primário era uma priorização da quantidade e não da qualidade dos métodos de ensino no governo Bley teve uma expansão muito grande do número de escolas ampliação do número de escolas a formação de professores ela sai um pouco do foco ali de Vitória né da capital e foi para o sul do Espírito Santo né você tem as escolas normais ali em Cachoeiro de Itapemirim e Alegre também começando a atuar e esse congresso né aconteceu na cidade de Alegre pode passar o próximo slide por favor e as finalidades estabelecidas para o CAP né o congresso de aperfeiçoamento pedagógico e eu destaquei né algumas fontes aí que é bem interessante não haverá teses nem discussões de pontos controversos não serão aceitas contribuições em conferências preleções ou aulas modelos quando não solicitadas as preleções especializadas serão acompanhadas da respectiva parte prática quando o assunto comportar então a gente pode ver aí um caráter assim extremamente autoritário no sentido assim que era para eu vou falar as professoras porque era a maior parte as professoras tinham que sentar assistir e aprender elas não tinham que discutir era em aprender aquela metodologia ativa e aplicar nas escolas então eles priorizaram aulas modelos né uma preocupação em modelizar o ensino e os métodos de ensino no Espírito Santo passa o próximo slide por favor o João Bastos que era o diretor do departamento de ensino naquele momento ele salientou no discurso de abertura né do congresso que aquele congresso ele não foi convocado para uma exibição inútil de conhecimento científicos e literários nem para uma exposição de doutrinas engedradas pelo intelectualismo luxuoso sem objetivo prático ou seja um esvaziamento teórico como eu falei era para as professoras sentarem e olhar aquele modelo como que dava aula e aplicar aquele modelo na escola passa o próximo por favor o professor Arnulfo Matos que naquele momento era professor aposentado ele foi diretor da escola normal Pedro II ele deixou bem claro que os professores tinham que se abster dos movimentos partidários ele dizia portanto de grande alcance pedagógico que os educadores estejam sempre em contato respeitoso com seus superiores hierárquicos para coordenarem as suas ideias que se abstenham dos movimentos partidários para evitarem os casos políticos ou seja as professoras tinham que estar submetidas a quem estava acima delas na hierarquia e esses que estavam acima que tinham que coordenar as ideias políticas das professoras no caso o próximo slide por favor e aí especificamente sobre esse congresso eu e a professora Regina Helena Silva Simões escrevemos um artigo que foi publicado na revista brasileira de história da educação de 2019 esse é o volume 19 e o artigo intitulado flutuações da galera imperfeições da pedagogia e outros mapas de navegação a formação e serviço de professores no Espírito Santo 1930 a 1935 e aí a gente vai explorar né mais a questão desse congresso a questão desse autoritarismo porque aconteceu algo assim muito interessante os professores eles publicaram uma sátira do congresso posteriormente na revista de educação teve uma edição da revista de educação que serviu de anais desse congresso que trouxe de início todo a discussão de educação pelos dirigentes as aulas modelos e lá no final da revista teve uma sessão da revista hora litero musical e que ali você veio a crítica dos professores a essa formação em serviço de forma irônica aí eu vou passar só algumas passagens né da primeiro eu vou falar o que que é essa galera aí né o barco misterioso que o Arnulfo Matos intitulou passa o próximo slide por favor segundo a teoria do professor Arnulfo Matos a instrução seria como uma galera um barco antigo ou a galé flutuando sobre um grande lago misterioso que de vez em quando aportava no estaleiro para uma pintura externa de acordo com sonhos futuristas ou retrógrados do comandante a hierarquia dos tripulantes se equiparava a organização do sistema de ensino público desse modo o comandante seria o dirigente da instrução os oficiais correspondiam aos professores os aspirantes equivaliam aos educandos o lago misterioso representava a sociedade e nele havia algas baixios e canais que equivaliam respectivamente a resistência dos retrógrados aos movimentos políticos e as leis e regulamentos escolares o movimento do barco acontecia por meio de ventos ações governamentais e a calmaria que estagnava a navegação seria a indiferença dos pais então né mais uma vez o Arnulfo Matos ele enfatiza novamente né que posicionar-se politicamente seria um motivo para encalhar ou danificar o barco da educação na sua sacrossanta cruzada que é um termo que ele utiliza e outros professores utilizam esses termos também dando ênfase ao magistério como um sacerdócio né não uma profissionalização né algo santo uma sacrossanta cruzada então né o título do artigo ele está baseado aí nessa teoria do Arnulfo Matos mas aí a gente está explorando a sátira que os professores trouxeram e discutindo sobre essa questão né do autoritarismo no no CAP no primeiro congresso de aperfeiçoamento pedagógico em 1935 passa o próximo slide por favor então aí você tem a crítica né do magistério capixaba eu trouxe aqui alguns trechos dessa sátira que os professores produziram ela foi produzida pelo professor Oswaldo Marchiori e os professores Silvio Rossio que professores que inclusive apresentaram trabalhos no congresso e aí ele vai falar né eles vão começar o primeiro congresso de imperfeição pedagógica e outras coisas similares ora reunido nessa cidade de alegre e jovial população não podia deixar de se divertir como fazem todas as pessoas que se reúnem em congressos mesmo porque segundo as observações científicas do serótico professor Félix Cardoso da Silva vulgo Gato Félix feita nas inúmeras escolas porque tem passado nesses últimos séculos o professor Félix é antidiluviano o prazer é uma necessidade natural da criança a qual por sua vontade passar a infância a brincar mandando as favas toda essa gente que a tortura com métodos e processos de prisão essa formação essa reforma do ensino no Espírito Santo procurando implantar métodos ativos ela foi aceita pela maioria dos professores mas eles tinham suas críticas também e existiam várias nuances dessa reforma existiam os professores que se apropriaram dessas metodologias e trouxeram para os conceitos católicos existiam professores que eram contra existiam professores que apoiavam o Oswaldo Marquiori era um professor que ele apoiava mas aí você vê uma crítica talvez a forma como estava sendo essa formação autoritária para o magistério passa o próximo slide por favor aí a sátira por meio da sátira a gente pode visualizar também a situação dos professores naquele momento aliás eles vão dizer o congresso se diverte desde a sua instalação quando o João Basto comentando a tabela de Arnulfo Matos afirmou entre o sorriso maldoso que os professores incluídos na letra da famosa tabela os que nada tem nada dão e não se afogam porque não deixam a galera do professor Arnulfo serão obrigados a trabalhar de graça pagando ainda o aluguer da casa como se isso tivesse graça e não fizesse a desgraça dos tais coitados que cavam a vida da melhor maneira naquele momento a situação financeira dos professores era bem difícil não mudou muito e os professores tinham ainda que pagar o aluguel da casa para poder dar aula e um outro artigo que eu escrevi junto com a Euda teve até uma situação interessante de uma professora que foi reclamar no departamento de educação que ela tinha sido obrigada pelo dono da fazenda onde ela trabalhava onde ela dava aula que ela tinha sido obrigada a colher café teve que parar de dar aula para colher café então era uma das situações que os professores passavam naquele momento mas o outro slide o próximo essa tabela do Arnulfo Matos uma outra teoria do Arnulfo Matos uma teoria uma forma que ele não queria instituir que ele sugeriu uma sugestão de avaliação funcional dos professores segundo Arnulfo Matos professores que muito tem e muito dão professores que muito tem e pouco dão professores que pouco tem e muito dão professores que pouco tem e pouco dão professores que nada tem e nada absolutamente dão então lá naquele trechinho da sátira eles estão se referindo a essa tabela que o Arnulfo Matos ele escreveu isso num artigo que está publicado nos anais da revista que serviu de anais do Congresso de Aperfeiçoamento Pedagógico passa o próximo slide por favor mais um trechinho da sátira os professores a gente percebeu muitas críticas ao Deodato de Moraes que foi o professor que veio de fora não ao Atílio Viváqua o nome Atílio Viváqua ele foi um pouco apagado a gente quase não vê nas fontes ali depois de 30 os professores falando do Atílio Viváqua eles falam da escola ativa e aí a crítica que eles fazem ao Deodato de Moraes é a seguinte o Congresso diverte com a parte pirotécnica confiada a um punhado de artistas de circo abre parênteses aqui artistas de circo seriam os professores concentrados em círculos concêntricos a moda da escola brasileira de Vitória na expressão científica do Deodato o mestre incomparável dos picadeiros pedagógicos então aí é uma certa ironia ao Deodato de Moraes passa o próximo slide por favor esse outro trecho também da sátira e para essa sátira a gente pode né vendo muitas coisas interessantes né a respeito da formação de professores da situação de professores naquele momento e aí a gente vê um destaque assim a ideia da escola produtiva né dessa produtividade na escola e esse trechinho está se referindo a formação dos professores para as áreas rurais naquele momento a maior parte das escolas no Espírito Santo né elas estavam localizadas na área rural as escolas primárias e aí eles vão citar um professor né o congresso diverte com o Lopes não se trata do que perdeu a guerra naquela posição esquisita mas do Ribeiro isto é do Lopes Ribeiro este é o grande idealista da escola produtiva seu sonho dourado se resume em mandar a criança plantar batatas esse ideal domina seu espírito desde que ele soube que o Brasil é um país essencialmente agrícola havia né não só ele como outros professores que defendiam uma formação de professores mais técnica né menos teórica né e mais técnica voltada para essas escolas rural rurais desculpa e especificamente pensando nessa nessa linha de produtivismo né de agricultura então né fazendo né mais é força a essa questão da da educação voltada para a quantidade não preocupada com qualidade qualidade do ensino ou qualidade na formação de professores passa agora finalizando já né esse último slide assim outro trechinho da sátira que aí eles estão fazendo crítica às aulas modelo que o congresso funcionou assim né os professores demonstravam como que tinha que dar aula e assim as professoras tinham que aprender e repetir e aí tá uma crítica a uma professora teve professoras né que estavam fazendo a formação também e aí no caso a professora Madalena Pisa o congresso diverte com a Madalena arrependida do tempo e que ensinou pelos velhos processos essa artista que é um bom elemento do picadeiro deu a sua aula o aspecto reclamista das casas pernambucanas o cartaz é seu meio de ensino na sala que ela tem se exibido não há mais parede é só cartaz diante disso afirma-se e com razão que o seu método de analfabetizar crianças foi concebido em uma loja de turco em liquidação pode fechar os slides por favor então para finalizar né a gente pode perceber né o caráter autoritário aí na formação das professoras nesse período pós a chamada revolução de 30 e né o como as professoras estavam submetidas ao comando dos dirigentes da instrução pública né as fontes mostram isso bem marcado a redução do aperfeiçoamento docente né a uma modelização os professores tinham que seguir os modelos e essa modelização os dirigentes naquele momento acreditavam que possibilitariam a flutuação segura da galera né do barco que estava lá navegando no lago misterioso os professores segundo os dirigentes os professores só caberia remar a favor da maré e assim eu concluo a minha apresentação e agora a gente né fica aberta aí as questões obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar trazendo um pouco da da tese a gente queria te agradecer pela brilhante exposição aprendi muito aí com você até porque é um período que eu não tenho a minha tese foi até 1930 né então eu não fui adiante né e eu queria dizer o seguinte você é assim você falou 30 minutos cravados nenhuma menos né foi britânica bom eu vou passar para as perguntas mas antes de passar para as perguntas eu queria novamente fazer o convite para todos dia 22 do 6 para nossa próxima live né história historiadoras nas comissões da verdade com os palestrantes Natália Natália Aparecida Godói da Silva e o professor Pedro Ernesto Fagundes mediado pela Jória Moto Escófaro né todos estão convidados né para terça-feira que vem estarmos aqui assistindo a essa live bom então a gente vai passar agora para as perguntas eu vou iniciar fazer uma coisa diferente eu vou iniciar com minhas perguntas uma para cada um tá então eu queria fazer uma pergunta para Elza que é o seguinte você fez menção da importância né que a educação trouxe né para as mulheres de uma possibilidade de uma inserção no mundo do trabalho não que as mulheres antes não trabalhasse todas sobretudo as pobres né trabalhavam assim mas uma coisa diferenciada né de exercer o magistério de uma atividade braçal por exemplo né de serviços domésticos ou vendedora de quitudes doces etc né então a educação embora ela não tivesse uma valorização econômica como você falou mas a educação o magistério tinha uma valorização social né ou seja ser professora te colocava num lugar diferenciado dentro dessa sociedade embora não te colocasse economicamente nesse lugar diferenciado entretanto eu queria que você refletisse aqui um pouco conosco para dizer o seguinte né bom então se professor ganhava pouco é porque que professoras se inseriam no mercado de trabalho né então eu queria ouvir um pouco as suas reflexões acerca disso né e para a Rafaela eu também tenho uma pergunta que é o seguinte olha Rafaela você também colocou que nós estamos vivendo um momento que é um estado de exceção né um estado autoritário né e nós temos uma sociedade que é também extremamente autoritária e nessa época ainda era muito mais autoritária né nós vivíamos um regime autoritário e uma sociedade autoritária onde as mulheres ocupavam uma posição inferiorizada na escala social a gente poderia dizer que até hoje ocupam né então é possível uma vez que o magistério já tem a maioria de mulheres como também a Rafael colocou a Helda colocou e você colocou também né e nós estamos vivendo um estado autoritário como é que há espaços né para críticas tão contundentes né como as que você nos aponta aqui é desse grupo né que vão escrever nos anais e que vão manifestar né isso então eu queria que você falasse um pouco né você nas fontes deu para perceber se tinham mulheres que participavam dessa dessas contestações né então é nos fale um pouco disso né embora a gente saiba né quanto mais repressão no fato de você ser reprimido não significa que você não se rebele então eu queria ouvir as duas nesse sentido primeira pergunta para a Helda depois para a Rafael então tá então é importante a gente fazer responder né essa pergunta do professor você tem assim até 45 falando aqui da experiência do cito santo né eu fiz uma pesquisa localizada na nossa experiência da experiência local do cito santo é alguns estados é na época algumas províncias né tiveram o ingresso das mulheres um pouco antes que a gente especialmente Rio São Paulo Minas e aqui você tinha então vamos lá né por que que as mulheres entram no magistério elas entram muito mais por uma demanda né do poder da administração do que por uma demanda especificamente delas né obviamente você tinha as mulheres naquele período né especialmente em 45 falando da gente aqui elas não eram elas não tinham né direito acesso à escola e também não tinham direito a diversos outros e de estar em diversos outros espaços públicos então as mulheres por exemplo elas só poderiam sair à noite se fossem acompanhadas de algum homem que fosse responsável por ela o pai ou a mãe também né mas o pai ou o irmão ou o tio né alguém que assumisse a responsabilidade pela honra dela né então a gente vive numa sociedade em que a honra né naquela época muito mais a honra do homem se manifestava no comportamento das mulheres né então as mulheres o espaço privado era o espaço dedicado a elas então qualquer atividade fora do espaço privado tinha muito controle das famílias da igreja e também do Estado né então muitas mulheres eram consideradas não eram consideradas mulheres honestas mulheres do bem porque elas não elas eram as vistas né com homens que não fossem homens da sua família ou seus maridos então você tinha um controle muito grande sobre o corpo das mulheres e esse era inclusive um motivo das meninas não poderem estudar né então por quê porque o papel da mulher concebido né majoritariamente naquela época era de ser a dona de casa né a mãe a responsável pelo cuidado do marido dos filhos e tudo mais quando a família real né vem né a corte vem pro Brasil eles trazem muitos elementos culturais e elementos que vão começar vamos dizer vamos dizer assim a de certa forma colocar em xeque alguns desses ideários né ideários inclusive que foram também né nós herdamos aí né da colonização portuguesa bom então você tem esse processo de muito controle sobre o corpo das mulheres o espaço do lar era o que majoritariamente era aceito para as mulheres mas e você tinha a igreja católica que tinha uma relação de muito poder e autoridade né inclusive sobre a instrução e aí nesse processo quando você tem a autorização né é para que as mulheres estudem criou-se uma o governo ficou numa situação muito complicada e como é que nós vamos botar meninas para dentro da escola para estudar com homens então cria-se ali um o que eu chamo né a gente chama lá é a partir de Gisler e outros autores uma tensão e se estabelece nesse processo diversas correlações de forças nisso você tem então nós temos que educar meninas uma 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 imposição eu diria até uma possibilidade né que não era obrigada era possível elas estudarem e você tinha igreja católica que tinha uma 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 resistência muito grande que fazia um discurso muito né é grande contra o estudo das meninas nessa correlação de forças você consegue a autorização para que as meninas estudassem e eu sempre digo assim não era essa esse desejo que as meninas estudassem não era dos dos colonos dos né não era das famílias mais abastadas as bastardas que os meninos eles mandavam muitas vezes para fora mas que as meninas não tinham né já tinha uma cobrança de que as meninas tivessem acesso a escola é bom nesse processo o que que se fez né como que faz isso como é que bota menina para ser aluna de professores homens e a gente só tinha professores homens então começa-se a pensar a a a a formular a construir uma nova ideologia né um novo uma concepção diferenciada sobre o o que que é ser docente e essa concepção do que que é ser docente para aceitar né que as mulheres é entrasse para ocupar o lugar de professoras das meninas isso foi um processo de muita disputa não foi fácil né mas se precisava já bom já que tem que ter professoras então eu eu brinco que foi ali uma concessão estado e igreja tá bom a gente deixa as meninas estudarem mas tem que ser com as mulheres mas aí então a gente tem que parar de falar que mulher não pode trabalhar que mulher não pode ter trabalho fora de casa bom pra ter mulheres no trabalho fora de casa a gente vai então construir em torno desse trabalho uma configuração que seja aceitável pras mulheres né porque se você vem lá da colonização que as mulheres não podiam estudar né porque podia fazer mal pra maternidade porque as mulheres que estudavam enlouqueciam você tem então uma uma você vai ter que desconstruir isso para o magistério pra que as mulheres se tornem as professoras então por um lado você tem isso né você tem a necessidade de se mudar essa perspectiva porque senão o embate não se resolvia e por outro é é muitas mulheres também já se incomodavam né com essa essa situação de que elas não podiam exercer uma profissão é é pública né elas eram lavadeiras passadeiras cozinheiros como o professor Sebastião falou mas as mulheres mais abastadas elas não podiam exercer profissão é e aí a tese vai mostrar isso muitas delas é entraram no magistério por ser a única forma delas poderem trabalhar fora muitas delas é e depois as pobres foram fazendo o normal e foram estudando porque era também a única não pela questão moral como era das vidas mas pela questão financeira né então muitas das mulheres das primeiras professoras elas abarcam porque também é é entenderam aceitaram né essa perspectiva de que o magistério era uma segunda né uma extensão da maternidade uma extensão da casa então precisava ser uma mulher para dar uma 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 um teor de proteção né então quando se pensa a entrada das mulheres no magistério o que se queria delas é que elas reproduzissem na escola o que elas faziam em casa o cuidado ensinar a rezar a educação né para que as meninas fossem boas mães boas esposas era isso que se esperava não se esperava que elas fossem fazer com o magistério o que fizeram né que contribuíram para constituir o magistério uma profissão bem diferente do que se esperava que elas fizeram né então é elas entram muitas delas por ser a única possibilidade depois por ser a única possibilidade financeira muitas por acreditarem que elas poderiam fazer esse papel que a igreja esperava delas e aí elas vão entram numa profissão que já era precarizada cheias de desafios e que elas vão aí transformando então eu diria que somente na segunda leva que as mulheres entram no magistério pelo dinheiro né pela coisa de estar ali obviamente que o dinheiro está sempre presente mas não era a questão principal uma coisa importante também da gente falar disso é que quando você tem esse processo né de convencer a sociedade de que as mulheres podiam ser professoras você então vai alterar a constituição né a constituição do magistério então você começa aí a a mesmo antes de você você já tem a maioria feminina você começa aí a ter uma 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 exigência de um tipo de profissional no caso de mulher que que atendesse não apenas a a a que se esperava de ter né é a formação mas tinha que ter outros atributos morais né que depois a gente pode aprofundar por exemplo no caso do Espírito Santo é a nossa a primeira professora primária aqui do Espírito Santo ela veio de Minas Gerais não se encontrou o o governo da província ficou dez anos procurando uma professora e ele não encontraram essa professora e alguém diz assim mas Helda como é que você sabe não é mentira lá do relatório de governo você estudou a gente encontrou né infelizmente diferente da Rafa nossas fontes são muito desgastadas muitos antigos não dá pra projetar aqui na tese a gente faz um ensorço que dê pra ler mas a gente encontra fontes de jornal dos presidentes de província chamando professoras querendo a professora e dizendo precisamos de professoras para a primeira primeira classe de professoras primárias elas não apareciam e elas não apareciam porque não era fácil naquele momento de você sair de dentro de casa e se tornar uma profissional não era aceitável e foi se construindo aceitável somente para as professoras e a partir das professoras é que vai se construindo as médicas as advogadas as enfermeiras que vão entrando e tal e outra coisa que eu acho que tem a ver com isso professor que eu acabei não usando meus 30 minutos queria só falar mais isso que diferente do que muita gente acredita de que a gente ouve no imaginário do magistério no senso comum é que foi as mulheres que precarizaram o magistério foi as mulheres que rebaixaram o salário do magistério e a gente viu você tem literatura do Brasil que vai mostrar que não que as mulheres quando entram os salários já eram baixos as condições de trabalho já eram muito precárias o Nova por exemplo vai dizer que essa é uma característica de quase todos os países a profissão do magistério nasce pobre nasce precarizada não foi as mulheres que fizeram isso e no Estado do Espírito Santo tem uma coisa que para mim foi uma das coisas mais bacanas de encontrar na tese como os presidentes de província ficaram 10 anos procurando procurando e não tinha mulher a primeira mulher a primeira professora capixaba ela entra ganhando um terço a mais do que os professores homens que já davam aula foi uma forma que ele achou o presidente da província de ter uma mulher dando aula porque tinha a instituição da classe mas não tinha professor então ela veio com moradia tinha um subsídio para moradia e veio com esse salário um terço maior para que tivesse para que ela aceitasse vir trabalhar aqui logo depois quando começam a aparecer as outras professoras rapidamente isso é tirado e elas passam a ganhar a partir dos ditames da época que não era por sempre então isso para mim é importante porque a gente ouviu muito a gente ainda ouve muita gente que culpabiliza as mulheres por o magistério ser uma profissão precarizada e pelo rebaixamento do salário obviamente os estados os governos de vez em quando vez por outra a gente tem que ouvir né é é é alguma alguns governos justificando né o salário baixo das mulheres nós tivemos um governador do estado do Espírito Santo né da década de 80 que disse que o problema das professoras não era não era o salário delas o problema é que elas eram mal casadas né então você ainda tem essa relação mas não foi isso que precarizou o magistério espero ter respondido sim muito bem Rafaelle você com a palavra agora você está sem microfone Rafaelle seu microfone está desligado ai gente desculpa tinha caído aqui ai eu tive que retornar eu retornei sem o microfone é então vamos lá respondendo a pergunta do professor Sebastião sobre a questão desse espaço para as críticas né dos professores eu foquei né nesses 30 minutos especificamente né esse essa questão do autoritarismo do CAP né o primeiro congresso de aperfeiçoamento pedagógico e essa sátira porque eu e a professora Regina a gente achou ela emblemática e bem interessante nesse momento de autoritarismo a gente encontrar essa crítica dos professores ela foi publicada na revista de educação que serviu de anais para esse primeiro congresso de aperfeiçoamento pedagógico a revista né ela tinha a composição dela né tinha uns artigos no corpo da revista os principais artigos dos professores tinha sessões no final da revista uma dessas sessões era a hora litero musical ou hora literária né tinham várias sessões tinha sessões para o escotismo sessões para notas informações essas sessões não eram constantes né a revista assim ela também não teve uma publicação constante ela começou indo bem mas depois ela foi foi decaindo a publicação da revista as sessões também né não eram constantes assim na revista iam alterando ao longo das edições da revista ela foi publicada por de 1934 a 1937 eu tô explicando da revista assim pra entender né pra gente tentar entender esse espaço pra crítica ele não teve muito espaço né pra para as críticas a gente encontrou especificamente nos anais do congresso a revista ela era editada pelo professor Claudionor Ribeiro um professor de geografia mas também já tava trabalhando como inspetor técnico de ensino e ele era jornalista o professor Claudionor Ribeiro começou antes da revista com a página vida educacional no jornal diário da manhã acredito que o projeto da revista era dele né que daí depois se transformou essa página vida educacional se transformou na revista de educação então como editor da revista ele sempre fazia o artigo de abertura então durante todas as edições da revista ele era o editor-chefe porque os secretários de instrução pública foram seis secretários nesse período de 34 a 37 então foi muito inconstante né o que que manteve nessa revista foi o redator que era o Claudionor Ribeiro também fez o artigo de abertura nessa revista de anais do congresso então assim pelas fontes a gente não teve informação se a sátira foi apresentada entre os professores em um momento de descontração do congresso ou se ela foi só né editada e publicada na revista mesmo e a sátira ela foca muito na crítica um pouco a escola ativa e ao deodato de morais que era o professor que veio de fora não né as outras as outras questões aí ela não faz uma crítica ao Kunaro Bley por exemplo né e o deodato de morais apareceram críticas a ele né depois de 1930 inclusive o jornal diário da manhã publicou um recorte enorme de um professor que criticou que chamou a atenção que o deodato de morais tinha feito plágio dos livros de escola ativa então ao deodato de morais haviam críticas principalmente porque ele era de fora é então assim a gente acredita né que por isso essa sátira ela passou a gente não tem informações para dizer assim se ela passou despercebida ou se né foi se teve muita ênfase entre os professores porque né a gente já tem poucas fontes aqui no caso da educação no espírito santo nesse momento né 1930 aparece mais um pouco de fontes então o que a gente tem o que é a revista falando do congresso e muitos dados no jornal diário da manhã anunciando o congresso o jornal ele fazia o trabalho mas de anunciar o congresso e na revista a gente encontra os trabalhos que foram apresentados as aulas modelo dos professores né as teorias lá dos professores para educação eu destaquei o Duarno Fumatos que tá lá logo no início da revista né em destaque então tem esse fator né tinha o professor Claudio Honor Ribeiro que editava a revista e a revista ela não tinha muita leitura dela entre os professores o índice de leitura entre os professores era baixa mesmo a revista baixando de preço segundo as estatísticas estatísticas que eles tinham na época a leitura da revista era bem ínfima talvez por isso a crítica tenha sido passada um pouco assim né tenha passado e tem o fato né desse professor mesmo espetotécnico de ensino eles fizeram né tocar em alguns pontos ali com relação à situação dos professores mas não foi assim uma crítica ao governo abertamente você vê que é uma crítica à escola ativa e aquela modelização de ensino o Oswaldo Marchiori que é um dos autores da crítica ele faz no jornal um artigo no jornal falando explicando que a escola ativa ela é muito mais do que modelos de ensino ele vai falando que é toda uma teorização desculpa tem toda uma teorização de psicologia de teoria né pedagógica da escola ativa então ela não é só aquela modelização de ensino que estava sendo imposta acredito acreditamos por isso também que ele ele é um adepto da escola ativa mas não dessa modelização assim de ensino aprende como faz e repete ele ele era a favor da teorização da escola ativa então acredito que que por isso essa crítica passou acreditamos né é eu vi alguns comentários né alguém perguntando sobre a religião católica que também foi um destaque assim na tese explica melhor essas coisas mas no espírito santo a gente notou uma presença muito forte do catolicismo e uma apropriação das teorias pedagógicas para o catolicismo né e aí por exemplo o o cinema escolar né defendido pela escola ativa então segundo os professores né eles não defendiam o cinema mas ele tem que passar por uma censura né e uma censura moral aí que não pode denegrir a moral católica bom é sobre o que né o professor né tava perguntando o espaço para crítica é isso assim o que a gente tem são essas possibilidades as fontes não deixam muito claro ok muito bem então Sabrina passa as outras perguntas por favor eu vou eu só vou pedir a Rafael agora e a Helda que nós vamos correr um pouquinho com o tempo que nosso tempo tá acabando infelizmente bom ao feminizar o magistério o Felipe Maurini faz a seguinte pergunta ao feminizar o magistério a época os homens professores estariam livres para outras atividades essa feminização pressupõe um ideal de escola como se fosse uma extensão do lar Helda essa pergunta é pra você tá então assim a ideia era vamos deixar as meninas estudarem mas elas não vão estudar livre vamos dizer assim do controle da família especialmente da igreja né essa era uma uma exposição muito forte da igreja católica então essa feminização tinha esse princípio sim na verdade não se queria feminização né quando se abre a possibilidade da entrada das mulheres queriam que as mulheres trabalhassem com as meninas a feminização foi processo né isso foi acontecendo não se provocou vamos expulsar os homens não as mulheres entram para dar aula para as meninas e a partir de diversas coisas que foram acontecendo os homens foram se afastando né inclusive uma das principais que eu consigo verificar na minha tese é a busca por melhores salários ok passe outra pergunta Sabrina por favor bom João José Barbosa Sanna pergunta vocês identificaram nas fontes algumas referências à necessidade de mulheres pedir autorização aos pais ou maridos para o exercício da profissão docente quem começa a responder Rafa Helda pode ser então não a gente identifica a gente tem fontes das exigências do 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 governo né vamos colocar assim para ser professora e essas exigências tem uma fonte lá na minha tese que diz assim você tinha que ter uma lista né ter 12 anos ou mais ter uma indicação de ter um professor anterior que diga né que você era um bom aluno né tipo uma carta de recomendação ter feito minimamente né ter minimamente um determinado grau de instrução para as meninas para as professores né para os professores na verdade para as professores aí em sendo do sexo feminino além disso ela tinha que ter uma 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 carta que de alguma forma demonstrasse que ela tinha uma uma moral inibada então para os meninos não precisava para as meninas precisava ter uma carta de alguém iluso um juiz um padre podia até ser um ex-professor tinha que ser alguém iluso esse documento ele é fantástico ele mostra isso ou seja a moral da professora sobre a moral da professora tinha-se mais controle do que do professor e e mostravam também e tinha outra coisa que também vai demarcar um pouco quem era essa professora que se queria se essa professora não tiver se ela fosse filha de uma boa família ela não precisava dessa carta então também demarca e quando eu li essa fonte eu fiquei me perguntando o que é uma boa família mas a gente sabe pelos ideais católicos o que se considerava na época de boa família ok rafael as suas fontes falam alguma coisa acerca disso especificamente de pedir autorização não mas deixam subentendido isso que a Helda falou da moral ilibada como tinha a tradição católica muito forte então você subentende essa moral católica elas tinham que estar dentro da da linha da moral católica daquele momento serem virtuosas como se falava a Helda sem vícios ok eu encontrei inclusive quando fiz minha tese um documento de uma professora que foi depois de alguns anos do exercício do mestrado foi exonerada porque se chegou à conclusão de que ela não era casada efetivamente embora ela vivesse uma relação consensual duradoura mas ou seja ela não era uma pessoa digna para exercer o magistério não importa as qualidades dela enquanto professora não importa a moral dela vamos lá Sabrina outra pergunta por favor o Felipe Mauriani também faz outra pergunta no processo de formação da nação brasileira a igreja incorpora o espírito domesticador dos corpos até onde o discurso moralista católico é inferiu inferiu no processo de politização da educação local alguém quer responder primeiramente essa pergunta eu diria que muito né igreja católica tinha muito poder né eu tenho um texto com a Rafa que a gente mostra que o controle o tamanho da saia né as meninas do normal eles mediam o tamanho da saia se o tamanho da saia não passasse por aquela régua as meninas não podiam estudar e consequentemente se esperava isso também dessas pessoas né tem uma imagem bem bacana assim que a gente olha muito tá lá na minha tese também das meninas fazendo educação física com uma roupa né bem grande e a gente percebeu eu e a Rafa nesse texto que quanto menor eram as crianças que as professoras davam aula maior exigência por essa coisa da moral o professor falou dessa coisa de ser bom moço o caso emblemático disso é a da professora Joana Passos tem uma colega do grupo a Ariagem que fez a dissertação de mestrado sobre a Joana Passos que foi acusada foi demitida né por ter sido acusada de não ser virgem então ela foi acusada de não ser virgem ela se submeteu a um exame de virgindade o médico atestou que ela era virgem e ela ainda assim não se reverteu vamos dizer assim a demissão dela sobre esse caso eu sugiro ler até a dissertação da Ariadne que ela vai trabalhar e isso foi um período eu não lembro não sei se a Rafa lembra eu sei que foi pós acho que foi meados do século XX não lembro foi no governo foi no governo de Jerônimo Monteiro em 1908 em 1912 ou seja na primeira década do século XX e você imagina você tem aí um controle não que ela não era porque se ela não fosse também mas a questão é alguém acusou que ela não era virgem e a acusação foi suficiente e aí ela faz todo o movimento mas não consegue reverter a postura a posição do Jerônimo Monteiro Helda quando eu fiz a minha tese eu faço alguma passagem sobre o caso de Joana Passos e o que eu cheguei à conclusão é que Joana Passos ela foi condenada unicamente por por ousar enfrentar os poderosos enfrentar o secretário da educação a época o governo ou seja ela se subordinou e não era possível uma mulher se contrapor então o pecado dela na verdade foi se insurgir contra as forças poderosas mas é que eu digo reprimida porém não calada ou seja ela até ela vamos dizer assim ela foi destituída do cargo foi exonerada no entanto a sua voz certamente não se calou porque ela conseguiu juntar pessoas uma baixa assinada em favorear eu queria muito ler essa dissertação depois se você puder passar o nome da autora que aí eu vou procurar que eu quero ler é uma coisa que eu não pude dar conta na minha tese mas eu falei ah eu queria de estudar sobre Joana Passos mas acabei nunca nunca fazendo isso mas que bom que alguém fez e aí eu vou ler eu vou gostar desculpa eu botei aí o ah não esse não desculpa eu vou procurar aqui o link eu vou Rafael você me ouviu eu falei se você quer responder a essa pergunta que a Rafael acabou de responder é então como a Helda falou é uma influência muito forte da igreja católica né pra gente ter uma ideia na formatura da escola normal as professoras tinham que receber a ai gente da igreja católica a comunhão tinha que fazer na formatura né elas quem não tinha tinha que fazer lá participar da primeira comunhão e o discurso mais importante nessa na formatura das professoras era o discurso do do padre local no congresso do cap lá em alegre né no discurso de abertura teve o discurso do vigário da paróquia local é então a gente vai encontrar muito fortemente e aqui no estado essa questão da influência da igreja católica uma professora é que defendia isso ferrenhamente era a professora Judite Leão Castelo ela foi aprovada no concurso pra cadeira de pedagogia na escola normal e ela implantou na escola normal a chamada liga da bondade na qual as professoras faziam semanalmente a leitura do evangelho tinham que registrar um ato bom então tava muito associado à escola e tinha aquela questão como eu falei de trazer os métodos ativos a gente encontra o artigos dela na revista de educação e de algumas alunas dela discutindo sobre isso né artigos que elas apresentaram em congressos católicos aí no Brasil e que elas traziam assim como que eu vou trazer esses métodos ativos pra dentro da doutrina católica né um outro exemplo interessante o professor Ciro Vieira da Cunha ele era editor até do jornal diário da manhã e também associado ao grupo mais conservador no espírito santo e uma conferência nacional de educação ele foi como representante do espírito santo né em fortaleza se eu não me engano e aí levantaram a questão do ensino religioso nas escolas ele levantou a questão de defesa e de implantação do ensino religioso nas escolas e aí um professor de São Paulo Susequim de Mendonça se levantou contra nesse momento e falou a discussão aqui não é pra isso né de implantar ensino religioso na escola e sucedeu que esse professor Susequim de Mendonça ele sofreu um atentado contra a vida dele depois por ele ter ser oposto a isso né foi até noticiado lá nos nos jornais né paulistanos então assim só pra mostrar um pouco dessa influência forte né do do catolicismo aqui no estado e entre os professores ok obrigado Sabrina outra pergunta tem é professor Rafael você consegue identificar alguma influência do pensamento integralista na formação dos professores no Espírito Santo seu João Barbosa Sanna João José Barbosa Sanna é eles não falam abertamente integralismo né nas fontes assim não tem esse posicionamento aberto não o que a gente vê essa defesa muito forte da religião da escola do ensino religioso e do catolicismo que eu né já tinha comentado aqui né tem tem outra assim ao longo da tese a gente vai falando sobre isso até a questão do concurso quando a professora Judite foi aprovada em detrimento dos outros professores foram três concorrentes né a professora Judite Leo Castelo professor Cristiano Fraga e a outra professora me desculpe fugiu o nome dela agora era importante mas o professor Cristiano Fraga ele apresentou a tese sobre Freud né eles comentaram no jornal que aquilo foi muito teórico pra eles a professora Judite apresentou a tese sobre os métodos ativos na escola trazendo essa questão do catolicismo a outra professora gente desculpa deu assim apagou o nome dela aqui mas ela ela trouxe a tese sobre as comunas infantis e aí né ela empatou o professor Cristiano o Cristiano Fraga e a professora Judite e a outra professora foi descartada tem uma tese sobre essa professora eu vou pegar o nome dela aqui e passar pra vocês e tem uma tese especificamente sobre ela e e os jornais defenderam a professora Judite depois posteriormente publicaram não que ela está envolvida nos né apresentando os métodos ativos então assim a gente vê indícios fortes né da defesa do catolicismo bem ferrenho aqui no estado agora especificamente assim movimento integralista eles não falam nas fontes não não cita né a gente vê os indícios mas não citado diretamente muito bem é ok vamos tem mais alguma pergunta Rafael você mostrou críticas à busca daqueles educadores pela unidade coordenação do grupo isso é o professor Michel da Alcosta Alcóol Costa então o engajamento das equipes seriam os dirigentes será que é isso que ele está questionando bom né o que a gente vê assim se foi com relação aos dirigentes o congresso né foi proporcionado por dois professores um inspetor da região escolar e um professor do grupo escolar é o grupo escolar professor Lelis de Alegre onde sediou o congresso o congresso né teve a presença do do governador do no momento né interventor o Naro Bley teve o a presença dos juízes de deputados né então das autoridades locais né elas estiveram presentes para abertura desse congresso é e aí a gente e teve uma ampla divulgação no jornal local né o diário da manhã para elogiando o congresso e sempre exaltando o punaro Bley como modernizador do ensino do espírito santo né que estava trazendo essa iniciativa para né os professores o magistério capixaba se né não sei se eu respondi a pergunta deles né se ele estava se referindo e se engajamento das equipes se seriam os dirigentes né então foi assim né foi posto o congresso os professores da região ali do local de alegre eram obrigados a comparecer dos outros municípios tinham que mandar os dirigentes e aí a presença das autoridades né do prefeito da cidade de alegre que promoveu um jantar na casa dele para receber esses dirigentes né nas fontes tem a foto lá do jantar com os dirigentes e tem né na revista também tem as fotos né dos professores no congresso aí ele está comentando ali né os educadores em geral os cursistas do congresso quanto ao enganjamento deles né no caso os cursistas né em geral os educadores o que a gente tem nas fontes são as apresentações das aulas modelo que elas foram publicadas na revista então a gente tem ali está a toda essa edição da revista né voltada para o congresso aí tem a programação do congresso a hora da palestra inicial as aulas modelos né a palestra final que todos os professores eles tinham que assistir né todas as palestras ali então a gente tem muitas aulas modelos assim né de várias disciplinas de história matemática geografia desenho educação física né de vários professores né publicados ali na revista o que a gente tem né de informações são essas né as palestras que os professores proferiram né tá publicado lá na revista essas palestras e as aulas modelos desses professores inclusive dos professores que fizeram a sátira depois né o Silvio Rossio e o Oswaldo Marquiori e tem professoras também que deram a Madalena Pisa né que eles fizeram lá a ironia da técnica cartaziana dela ela apresentou né e não apresentava só uma aula modelo apresentavam várias aulas modelo ok olha nós temos ainda duas perguntas mas temos que lembrar que nós estamos 15 minutos além do nosso tempo o tempo corre contra a gente aliás o tempo só corre contra a gente né Sabina coloca mais uma pergunta e eu vou pedir para vocês tentarem ser mais rápidas possível em responder Helda como a corrente contrária ao ingresso das mulheres expressava a contrariedade Catarina se engasere faz essa pergunta a você uma forma a gente também não tem né na minha tese a gente é correu muito atrás das professores né muito difícil achar as fontes das professores especialmente de 1845 então a gente não teve tempo mesmo para procurar fontes que viessem né que trabalhasse um pouco essa resistência mas a gente tem né obviamente sempre passa alguma coisa essa cobrança sobre elas né e a forma de cobrança era da moral era para garantir que elas não fugissem daquele ideário quando elas entram ingressam né a própria forma como elas eram tratadas né a Rafa contou a história da professora que o coronel queria que ela catástica a fé como se ela fosse ela era tratada quase que como uma escrava dele né então você tinha uma forma de lidar com as mulheres professoras como se elas fossem as mulheres na relação patriarcal né que a gente conhece nas relações entre homens e mulheres então você tinha ali né quando eu começo a estudar 45 já tinha toda uma 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 um discurso de convencimento para que elas fossem né mas eu não não encontrei nenhuma expressão né para além dessa questão da exigência moral que tivesse materializasse uma fonte né em relação a isso não a última pergunta vamos lá e curiosidade qual o nome da primeira professora primária do Espírito Santo Maria Carolina Ibrense eu tava aqui pensando né ela não tem uma escola com o nome dela né tem do Arnulfo Matos que falou aí essas bobagem que a Tapa falou tem do a Genoa de Sousalé e outras aí um desafio né ver se um dia a gente consegue colocar o nome da professora da nossa primeira professora acho que ela representa todas nós né e todos nós porque essa profissão se reconstituiu e atingiu também o magistério masculino mas Helder eu acho também que isso talvez ela tenha sido mesmo assim não houvesse um espaço a isso porque lembra que ela foi super elogiada por um presidente de província e posteriormente um outro presidente de província vai execrá-la né ou seja ela não serve como professora ela é medíocre né me parece muito mais que ela também é uma daquelas que enfrentou né ou seja de alguma forma se contrapôs as vontades masculinas e por isso passa a ser escanteada né ou seja não serve pra nada né porque fica um contraditório um super elogia ela foi motivo de elogia o outro diz que ela não servia pra nada né então acho que talvez isso isso daria uma boa tese né ela é um ela é um desafio pra mim né porque na verdade eu fui fazer minha tese querendo fazer isso falar uma tese inteira só dela só que eu não achei né mas eu continuo quero meu TCC lá do curso de história quem sabe eu consigo um TCC fazer um TCC dela isso falar assim bom então a gente vai agradecer mais uma vez as nossas duas convidadas a Helda a Rafael foi muito legal ter vocês aqui conosco aprendemos muito foi muito interessante né tudo que vocês trouxeram pra gente muito obrigado e vou passar a palavra a cada uma né primeiramente a Helda depois a Rafael pra fazer suas despedidas do dia de hoje então eu quero agradecer de novo né pra gente é sempre muito bacana estar nesse momento queria ser solidária né as milhares de famílias que perderam pessoas durante essa pandemia dizer que eu me solidarizo né também por ter vivido essa própria dor da perda é defender que a gente quer comida no praço comida no praço e vacina no braço para todos e todas e lamentar né sei lá em 1832 o eles chamam chamam né os professores assistores de artistas de circo de ontem um vereador de Vitória chamava os professores que pra ele em cima de ideologia de gênero são canalhas acho que essa profissão ainda está em construção é uma profissão de muita disputa e o meu desafio é que mesmo em pandemia a gente não esqueça o valor social do magistério obrigada muito obrigado Rafael eu também quero agradecer né a oportunidade de estar aqui apresentando a tese e também né concordo com a Helda também sendo solidária né as vítimas né da pandemia e também estou de acordo com ela né vacina no braço comida no prato só lembrar que o nome da professora que eu havia esquecido é Lídia Bezuchê porque essa é uma formação interessante tem uma tese sobre ela da professora Lívia de Azevedo Silveira Rangel só sobre né a Lídia Bezuchê e eu espero que possa ter contribuído assim né com com muito né a forma ter trazido né alguma contribuição né sobre a história da educação do Espírito Santo eu estou muito feliz de ter aqui participado junto com a Helda agradeço né a participação de todos e todas as perguntas as questões né se tiverem mais questões podem entrar em contato com a gente fique à vontade e muito grata por essa oportunidade então tá bom olha só é depois vocês podem ver lá tem muitos comentários elogiosos infelizmente não deu pra gente falar de tudo aqui de como as pessoas gostaram aí da live gostaram das apresentações de vocês mas depois vocês podem ir lá no canal YouTube ele vai ficar gravado e vocês vão poder ver tá ok muito obrigado boa noite e até terça-feira que vem tchau tchau boa noite